Oi meu povo lindo de Deus, como é que vocês estão? Eu estou aqui, maravilhosa, graças a Deus, lutando, batalhando, persistindo e não desistindo, gente. A luta é grande, grande, grande a todos os dias. As vitórias são maiores, gente. A gente nem imagina o quanto são, né? Então, desistir, eu não desisto. Só Deus mesmo que faz com que eu desista de alguma coisa, porque o homem não vai fazer nunca. Então, eu estou aqui, persistindo, insistindo todos os dias, né? Graças a Deus, conheci uma maravilhosa aí que está me ajudando neste processo. Não é fácil. Está me orientando durante o meu processo, gente. Eu só tenho que agradecer muito a Deus por isso, né? Ela é maravilhosa, ela me treina muito bem, ela puxa a minha orelha. Puxa a minha orelha não, que eu não preciso que ninguém puxe a minha orelha, porque eu já sou uma pessoa muito disciplinada, né? Porque não adianta ela passar essas atividades para mim e eu não ter uma boa alimentação, né, gente? Graças a Deus. Então, o foco da atividade física, gente, é 10%, tá? 90% é o quê? É o quê? É o quê? Alimentação, gente. Sim. Alimentação. Para você pode parecer besteira, mas não é besteira, tá? Não é só chegar na academia, malhar, 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 malhar e pronto. Você vai ver resultado. Não é assim. Você tem que ter disciplina, você tem que ter uma boa alimentação, um bom foco no seu objetivo e não desistir. E é isso que eu tô fazendo, gente. Não é fácil pra mim, de jeito nenhum. Eu tenho uma vida muito corrida. Agora, tô com outra plataforma, onde tá tirando muito, muito, muito meu tempo, mas, em compensação, é gratificante. Então, vou apresentar pra vocês aí a minha personal maravilhosa. Olha aí, ó. Me ajudando demais, gente. Essa mulher é maravilhosa, viu? Só agradecer muito a Deus pela vida dela. Se inscreve no meu canal. Compartilhe, meninas.